Fala galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, muito bem-vindos ao canal Paparazzo Rubro Negro, você que está chegando aqui eu convido a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas, você que está no YouTube, convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo, a gente chega aqui com muitas informações do Mengão para você, olha, tem reforços aí do Flamengo para essa reta final, arbitragem polêmica, cara, tem muita coisa acontecendo, tem renovação de mais um, a gente falou mais cedo, desde ontem a gente falando da renovação do Gerson, valorização do Gerson, mas tem aí também outra renovação em pauta, jogador importante, o Flamengo vai cercando, vai segurando os principais jogadores do elenco para o Super Mundial, o Flamengo se resguardando, a gente vai trazer tudo aqui para vocês com um oferecimento da Bet 100% Rubro Negro, a Bet da Nação, você pode pegar lá no nosso Insta, no Paparazzo Rubro Negro, pegar o link, fazer tudo que você tem direito lá também na página deles, tem aí premiações, vale a pena, cara, é sensacional e também lembrar você de estar aí conhecendo a Mais Cabelo, Mais Cabelo tem uma, em qualquer lugar do Brasil aí tem uma Mais Cabelo perto de você, você pode estar aproveitando a Mais Cabelo, tem aí tudo aí no nosso comentário fixado, todos os nossos patrocinadores, cara, Sonora Acústica, Sunset Controle de Pragas, está tudo aí no comentário fixado e eu quero lembrar você de participar dos sorteios do Paparazzo Rubro Negro no portal paparazzorubronegro.com.br. Simples, você acessa o portal paparazzorubronegro.com.br e tem um cadastro lá, é só se cadastrar. Cadastrou, fez o cadastro completo com o e-mail, você já vai estar concorrendo a prêmios e eu vou avisar vocês quando a gente tiver as premiações e vou trazer os ganhadores aqui, tá? Galera está se cadastrando com tudo lá, está entrando com tudo lá ele, entra no canal do Paparazzo, lá ele papai, não, canal não, no portal paparazzorubronegro.com.br. Você não vai se arrepender, vai ter até medalha da Copa do Brasil, vai ser sensacional. Olha só, falando em competições, futebol brasileiro, CBF, a gente teve aí o Anderson Daronco, né, selecionado para o confronto diante do Fortaleza. Rapaz, é inacreditável. Anderson Daronco, do Rio Grande do Sul, vai apitar Fortaleza e Flamengo na próxima terça-feira, dia 26, na Arena Castelão, pela 35ª rodada do Brasileirão. Ele apitou dois jogos do Flamengo nesta edição do Brasileiro. O Flamengo ganhou do São Paulo por 2x1, segunda rodada e 1x1 com o Atlético Paranaense. Mas em jogos aí de mata-mata, o Daronco, né, sempre com decisões polêmicas contra o Flamengo, né, então, no Brasileiro, ele teve aquela participação absurda no Brasileiro, né, aquele jogo com o Atlético Paranaense, né, que teve gol anulado, que teve pênalti. Não sei se vocês se lembram que a arbitragem foi super polêmica do Anderson Daronco, né. Ele teve como responsável nas oitavas contra o Palmeiras e na semifinal diante do Corinthians, né, sempre com decisões ultra polêmicas, deixando de dar cartão vermelho numa entrada onde o Arrascaeta era o último homem. Surreal, surreal. Mas a gente vai fazer o quê? É o que tem pra hoje, né. Vamos com tudo, contra tudo e contra todos. Olha, aposentado desde 2022, o Diego Ribas terá um jogo de despedida no Werder Bremer em 2025, tá, parabéns aí pro Diego, né, ele vai aí, jogou lá de 2006 a 2009, então será no dia 22 de março de 2025, tá, e o perfil do Werder Bremer divulgou que a menos de 24 horas, 25, em menos de 24 horas, 25 mil ingressos já foram vendidos. Que loucura, né, então parabéns aí pro Diego, merecida aí a homenagem, vai aí enfrentar uma equipe pelo Werder Bremer, fazer uma despedida aí, eu acho importante, cara, né, o Diego teve aí a sua importância lá no futebol europeu, é um cara aí que, né, sempre honrou muito a camisa por onde quer que tenha jogado, tá. Então a gente traz aqui também uma informação importante, né, o Davi Luiz tá se espelhando em Felipe Luiz e projetando o sonho de ser treinador, né, ainda com o futuro indefinido no Flamengo, ele projeta o sonho de ser treinador de futebol, ele tem aproveitado a reta final de carreira pra já se familiarizar com o processo, não à toa ele tá ali fazendo um estágio com o Felipe Luiz, a gente já vê ele na beira do campo ajudando o Felipe e ele se espelha muito, tá, ele tem o Felipe Luiz como espelho e o ajuda a ser um treinador melhor, contribuindo em campo e observando o cenário coletivo durante as partidas, o atleta atua como um alicerce, palavra que usou a pessoas próximas focado em dar conselhos positivos tanto ao treinador quanto aos companheiros, tem 37 anos, fará cursos pra tirar as licenças da UEFA, onde fez sucesso com as camisas do Benfica, Chelsea, PSG e Arsenal, cara, toda sorte do mundo, vem mais um monstro aí, né, Flamengo formando monstros, né, técnicos absurdos, olha, em entrevista à ESPN, o Kleber Xavier, ex-auxiliar do Tite, comentou sobre a relação do treinador com o atacante Gabigol, sempre é um desafio administrar um grupo, ainda mais um grupo grande, né, fizemos isso no Corinthians, tivemos, fizemos também isso na seleção brasileira, então sempre tentamos trazer uma gestão humanizada, nesse caso do Gabigol é uma decisão que não nos pertence mais, mas não foi um período harmônico, tá, então deixando claro que teve aí uma situação aí, faltou harmonia, né, da comissão técnica com o Gabigol, tá, a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro convocou os clubes participantes do Campeonato Carioca para a realização de um arbitral da competição, a reunião vai ocorrer no dia 26 de novembro às 12 horas em um hotel na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro, os dirigentes discutirão assuntos referentes ao regulamento do campeonato, além de abordar o sorteio da tabela e de mais assuntos, o Flamengo, né, a informação do Renan Moura, o Flamengo vai lutar pelo bicampeonato seguido, Flamengo que foi campeão invicto do Carioca de 2024, né, e Flamengo que dos últimos seis ganhou quatro estaduais. Olha, a gente teve o Galvão Bueno mandando um recado para o Flamengo após a vitória no Brasileirão. O Flamengo venceu o Cuiabá com dois gols de meninos da base. Pode até sonhar, assim como o Inter, que joga nesta quinta, também a reta final promete. Então, o Galvão, né, dizendo, falando dos meninos da base, mas dizendo que ainda acredita no título de Flamengo e Internacional. É muito difícil, eu vou falar por quê, né, a gente falou que tem o confronto direto lá do Palmeiras com o Botafogo, né, que o Botafogo ainda pega o Inter fora e tudo mais, mas Botafogo pega o Vitória. Cara, é muito difícil, pode, o Botafogo costuma pôcar nesses jogos, eu sei, mas é difícil. Palmeiras pega o Atlético Goianiense. Então, gente, é uma tabela indigesta para quem tem que secar Palmeiras e Botafogo. O Fortaleza ainda tem mais chance, né, mas para isso teria que ganhar o Flamengo e o Flamengo não vai deixar o Fortaleza ganhar, né. O Flamengo vai para dentro, porque ainda tem uma chance mínima que tem, mas vai para dentro. Mas ali, dos que teriam mais chance para passar a Botafogo e Palmeiras, né, eu poderia dizer que seria o Fortaleza, tá. Olha só, a gente teve aí, é, o BAP, descartando o Zico em um cargo na diretoria do Flamengo, porque vocês sabem que o Zico apoia o candidato BAP, né, e ele fala o seguinte, pode manchar a imagem. Não, eu tenho para mim que um cara da estatura do Zico, o maior ídolo da nação, não deve ocupar cargo diretivo ou eletivo em clube. Você pode acabar manchando a imagem do cara de alguma maneira. O Zico está no Olimpo rubro-negro, acima de todos nós. Eu acho que, cara, é uma situação que todo rubro-negro entende e concorda, né, que o Zico não deveria voltar a ficar nem na diretoria, nem um dia ser treinador. Não tinha, não tem condição, né. Aí ele fala, mas entendo que existam ações que você pode fazer com o Zico para engajar essa torcida com quem não viu ele jogar, cumprindo outros papéis que não sejam de dirigentes. Tenho isso muito claro para mim, né. Então, mas isso aí, o Zico, ele está sempre muito presente, né, cara. O Zico, ele está sempre muito presente. Eu acho que o torcedor do Flamengo tem um amor pelo Zico, assim, é inominável, né. E olha, é importante a gente falar aqui também que, olha, sentiram já o dedo do Felipe Luiz ou não? Lá ele, né. 33% dos gols do Flamengo com o técnico saíram do banco de reservas. Tem dedo do Felipe nisso aí? Sentiu já ou não? Sentiu ou não sentiu? Olha só. É, ainda brincaram na matéria do Coluna do Flá, dedo do Felipe Luiz, né. Quem já sentiu o dedo do Felipe Luiz? Olha só. Então, é, jogos e gols do Flamengo com o Felipe Luiz. É, aí, aqui, ó. É, teve um contra o Bahia, no 2x0, o Alcaraz, que era o reserva. Tá? Aí, 4x2 sobre o Juventude. É, teve o Plata, que era reserva. É, aí, cadê? Plata reserva contra o Atlético Mineiro também. É, o Guilherme e o Matheus Gonçalves, que eram reserva também contra o Cuiabá. Então, é, o estudo aqui fala que são 33% dos gols do Flamengo com o Felipe Luiz saíram do banco de reservas. Cara, isso é importante. O cara sabe fazer uma leitura de jogo, né, o técnico que, que muda pra valer a equipe, né, o time que, de repente, é, poderia tropeçar, ele mexe e ele faz a diferença. Eu vou trazer aqui agora, é só tomar meu cafézinho. Papa, você toma café o dia inteiro? Cara, eu gosto muito de café, né? Gosto muito de café, mas tava esfriando já. O Pulgar tá se aproximando de marca histórica e tá em negociação pra renovação do seu contrato, tá? Então, ele tem vínculo com o Flamengo só até o fim de 2025, na próxima temporada. Tem conversas aí pra renovação, tá? Se aproxima aí de 100 jogos com o Manto Sagrado, ele tem 98 jogos com a camisa do Mengão, é, restam duas partidas aí pra atingir, né, a marca centenária e em 2024 ele soma 24 jogos, sendo 39 como titular, acumulando 3.246 minutos em campo, tá? É, tem sido destaque, tem sido convocado, tem segurado muita onda desde a saída do João Gomes e ele pode já assinar um pré-contrato em julho, infelizmente, né? Perto da época do Mundial ali, logo depois do Mundial, tá? Então, as conversas estão acontecendo desde maio, a assinatura de um novo vínculo não aconteceu, tá em negociação ainda, tá? Então, é uma situação que deve acontecer agora no final da temporada, tá? Eu já tinha conversado com uma fonte ligada ao Departamento de Futebol que me garantiu que a assinatura de um novo contrato do Eric Pulgar deve acontecer agora quando tiver faltando um ano pra acabar o contrato dele, então é final da temporada, janeiro, por ali, né, o Pulgar já deve retornar das férias pra temporada de 25 com o contrato renovado, tá? Ele tá pedindo aí uma valorização, é um dos salários mais baixos aí do elenco, tá pedindo uma valorização e isso deve acontecer, até porque é um jogador que é frequentemente convocado, tá? Então, a gente tem aí o Pulgar sendo mais um aí que deve renovar, já falamos do Gerson, né? Vários jogadores aí que estão com moral, tá? E a gente tem dois possíveis retornos aí importantes, de oito que a gente vai falar aqui, dois possíveis retornos aí que podem ser relacionados e que podem acabar sendo utilizados contra o Fortaleza nesse jogo decisivo, porque é confronto direto, Flamengo não ganhou nenhum confronto direto nesse brasileiro, trata-se do Nicolás de la Cruz e do Luiz Araújo, né? Os dois podem estar à disposição do técnico Felipe Luiz, devem ser relacionados, né? Então, a gente tem alguns nomes aí que podem estar voltando também, né? Ó, e aí a gente, óbvio, né? Os que estavam nas seleções, o Léo Ortiz, o Gerson, o Gonzalo Plata e o Varela, esses quatro, o Luiz Araújo e o Dela Cruz que eu falei, o Carlinhos, que também tá retornando aí, é, de lesão, mas por outro lado, né? O, tem o Davi Luiz também, que deve tá retornando, teve uma virose, deve tá retornando, então oito. Por outro lado, Fabrício Bruno, que recebeu o terceiro amarelo, vai cumprir suspensão, Everton Araújo também, tá? É, entregues ao departamento médico, seguem aí, Everton Cebolinha, Pedro Arrascaeta e Matias Vinha, tá? Todos se recuperando, o Cebolinha postou até um vídeo, cara, emocionante, né? Se recuperando aí, é, falando sobre acreditar na recuperação e tudo mais, mostrando a cirurgia, foi muito, foi, a cirurgia dele foi muito feia, né? A cirurgia de, de tendão, ela é sempre muito séria, de ruptura ali, cara, e foi importante a gente ver ali o, o Cebolinha, né? É, postando ali, mostrando como é que ele tá se recuperando, como é que foi todo o trabalho dele de recuperação, é, a gente, então, espera que ele possa aí, no ano que vem, estar, né? A disposição já logo no começo da temporada, a gente sabe que o Vinha e o Pedro vai ser mais pra meados de maio, tá certo? Então, é isso, agradecer aí, o carinho de vocês, audiência, tão sempre aqui com a gente, né? Sempre dando aquela moral, fiquem ligados no nosso short, que a gente tá publicando aí, sempre, é, os shorts aí com um minutinho de notícia, né? Coisa rápida, você que não tem tempo de assistir muitos vídeos longos, então, a gente tem os shorts aqui que a gente tá publicando, fique ligado sempre no short, que a gente também tá remixando outros canais, acompanhando o que tem de melhor pra vocês aí, e trazendo, como se fosse um react, mas você acompanha, a gente faz uma curadoria, escolhe o que você tem aí pra, pra assistir tudo relacionado a futebol flamengo, e outras coisas mais, às vezes a gente fala de filme também, mas tá aí no nosso shorts, então, acompanhe agora mesmo, tá certo? Quero agradecer aí o carinho de vocês, sempre aqui com a gente, comenta aí, Papa, fiquei até o final, tava contigo aqui até o final, mais uma vez, muito obrigado, lembrar de você se cadastrar lá no nosso site, nosso portal paparazorubronegro.com.br. Tamo junto, um grande abraço. Ah, hoje, Mundo GV, tá? Às sete e meia, vou pegar aqui, peraí, pra gente não ter erro, tá? Hoje, às 19h30, isso mesmo, tá? No Mundo GV, hoje às 19h30, até repostei aqui, 19h30, Mundo GV, né? Estaremos lá, então, com o Getúlio Vargas, sempre um prazer enorme estar com o GV participando do podcast. Tamo junto, um grande abraço, saudações, rubro-negras, só que é Flamengo, ó, e lembrando que amanhã tem, é, a feijoada, estarei lá, na feijoada, no quintal do Zico, tá? Coloca na sua agenda amanhã, feijoada no quintal do Zico, eu vou passar aqui, cara, eu achei que ia finalizar, mas, mas a gente tem que avisar também, pô, a feijoada aí, cara, é, vai ser espetacular, ó, a feijoada dos campeões, amanhã, né? Às 13h, sábado, 13h, no Vogue Square, no quintal do Zico, 120 reais a entrada, tá? É, venha homenagear o nosso eterno ídolo, né? Em uma, em uma experiência com ídolos do Mengão, a música boa também vai tá rolando, e uma feijoada de respeito, uma homenagem aí ao Adílio, né? Especial, feijoada dos campeões, né? Lá no quintal do Zico, no Vogue Square, estaremos lá, né? Outros influenciadores amigos também estarão presentes, tá certo? Então amanhã, encontro marcado com vocês às 13h, no quintal do Zico, valeu, aquele abraço, fui!